Se nós olharmos, como disse o nosso Rádio Pestano, nosso secretário-geral, para os últimos 30 anos, como nós já fizemos, nós estamos preparados para fazer mais e para fazer melhor. O que nos traz aqui é o presente e esse é o nosso compromisso. O emprego, 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 renda, 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 voltar ao crescimento e o crescimento econômico sustentar. Nós vamos crescer 1% do PIB, que faz a economia poder passar de renda média para renda mais alta. Infraestrutura e logística, que é o que nós aprendemos com o Maritópolis, nosso professor. Política fiscal boa, você não tem déficit e tem capacidade de investimento. Política fiscal boa, você não tem capacidade de investimento. Política fiscal boa, você não tem capacidade de investimento. Política fiscal boa, você não tem capacidade de investimento. Política fiscal boa, você não tem capacidade de investimento. Política fiscal boa, você não tem capacidade de investimento.